Olá, boa noite. Estamos de volta na última edição desta terça-feira do repórter NBR. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou na comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Entre as sugestões apresentadas pelo governo, Diogo Oliveira destacou uma regra de transição gradual de 20 anos. Mais de 130 emendas foram apresentadas ao texto original, cujo relatório final deve ser apresentado na primeira semana de abril. O ministro Diogo Oliveira reafirmou nesta terça-feira que a reforma da Previdência é o caminho para a retomada do crescimento durante a audiência pública, na comissão especial que analisa a proposta enviada pelo governo. Ele defendeu que a economia do país está se recuperando com geração de empregos, redução de juros e melhora na produção industrial e que esse é o momento ideal para fazer a reforma. O mercado está nos dizendo, olha, com isso vocês têm tempo para trabalhar. Porque a realidade, a realidade dos fatos é que nós estamos com a dívida em 70% do PIB, tivemos 150 bilhões de déficit o ano passado e teremos 140 bilhões de déficit este ano, teremos déficit no próximo ano e, quiçá, em 2019, nós consigamos retornar para o equilíbrio nas contas públicas. Portanto, o cenário não é de nos desmobilizarmos, é o contrário. É neste momento, nesta gravidade, que todos os brasileiros têm que compreender que nós temos que tomar as ações necessárias para recolocar o país na direção correta. O ministro disse ainda que a reforma deve ser feita agora, de forma mais suave, sem perda de direitos aos cidadãos. Para Diogo Oliveiro, a reforma vai ser gradual e deve estabilizar o sistema previdenciário brasileiro. Uma reforma gradual, uma reforma que preserva os direitos de todos que estão aposentados. Não há redução de benefício, não há aumento de contribuição, não há nenhuma penalização para quem já está aposentado. Pensionistas, não se mexe, quem já está vai continuar recebendo, quem recebe acumulado vai receber acumulado. Tudo isso preservado. Além disso, uma regra de transição de 20 anos. Justamente para dar rapidez ao processo, o relator da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, disse que a intenção do governo é alinhar as questões com o Senado antes que a proposta siga para lá. Todas as notícias positivas na economia do país, sobretudo essa semana a notícia do início da recuperação dos empregos no Brasil, está muito envolvida, está diretamente relacionada com a aprovação dessas reformas e particularmente da PEC da Previdência. Portanto, temos que agilizar esse processo. Daí, obviamente, que a contribuição dos senadores, o entendimento já agora com os senadores, vai favorecer imensamente que essa matéria ande com mais rapidez no Congresso Nacional. E o presidente Michel Temer falou agora há pouco sobre a reforma da Previdência. Temer disse que para não contrariar o Pacto Federativo, a reforma que está sendo proposta pelo governo federal vai definir as regras somente das aposentadorias dos servidores federais. Os governos dos estados vão definir as regras para servidores e funcionários estaduais. E hoje, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, visitou um dos frigoríficos citados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O governo anunciou um pente fino nas instalações investigadas. A unidade vistoriada pelo ministro fica na cidade da Lapa, na região metropolitana de Curitiba. O local que produz frango e exporta para a China foi alvo de mandado de busca e apreensão da Operação Carne Fraca na última sexta-feira. Blairo Maggi disse que o ministério assumiu o compromisso de, no prazo de três semanas, concluir um pente fino nos 21 frigoríficos suspeitos. Ele disse que o ministério vai tentar suprir a demanda dos locais carentes de fiscalização. Nós estamos vendo onde nós temos gente em excesso, que pode ser retirada, e abrimos as remoções voluntárias, dizendo, olha, abriu vaga em tal e tal lugar para você. Depois dessa primeira etapa, virão as remoções de ofício. Quer dizer, se você está numa função, num local, e não tem demanda para você, o ministério tem esse poder de dizer para você ir trabalhar em outro lugar. O ministro da Agricultura reiterou que o país tem 4.837 plantas frigoríficas. Destas, apenas 21 estão sob suspeita, e somente seis delas estavam exportando. Maggi afirmou que o país não vai exportar produtos das unidades investigadas. É natural que todos os países que foram informados pelo mapa de que produtos do Brasil saíram para esses países, desses SIFs que nós estamos fazendo a investigação, que estão sob suspeita, é natural que eles queiram saber mais informações, e nós estamos prontos e estamos fazendo as informações. Esperamos que, a partir do momento em que nós fornecermos as informações, eles aceitem essas informações e que o mercado volta a se reabrir. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou no site uma lista com os frigoríficos e os produtos citados na operação carne fraca da Polícia Federal. Dúvidas na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda? Os núcleos de apoio fiscal podem te ajudar. Esses espaços funcionam em parceria com a Receita Federal e oferecem, de graça, serviços para pessoas carentes. Nessa época de entrega da declaração, a ajuda vai desde orientações simples até o preenchimento e envio do documento para a Receita. A Adriana tem pressa. Sabe que o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda está correndo. Na universidade onde estuda, ela aproveita para tirar as dúvidas. Eu queria saber se a gente declara nossos filhos também. Eu tenho um filho de 13 anos e tenho um bebê de 6 meses. Eu queria saber se esse bebê de 6 meses também entra na declaração. Com pouco conhecimento de informática, a ajuda oferecida alivia na hora de preencher o documento. Porque gera muitas dúvidas na gente e as pessoas estando esclarecendo para a gente é importante. As pessoas a quem a Adriana se refere são professores e estagiários do curso de Ciências Contábeis desta Universidade Carioca, que fazem parte dos chamados núcleos de apoio fiscal. O objetivo é também desafogar a Receita Federal, o autoatendimento da Receita Federal. E também passar para os nossos alunos o conhecimento de como isso funciona na prática. Então eles quando saírem para o mercado de trabalho, eles já vão estar treinados a fazer esse tipo de serviço para a população. O Baldina é uma das estagiárias do núcleo. Ela recebeu treinamentos virtuais e presenciais da Receita. Ela conta como os atendimentos são importantes para pessoas com baixa renda e dificuldade de acesso à internet. A Receita Federal o que ela faz? Ela encaminha para a gente, essas pessoas, para que a gente possa ajudá-los de forma a facilitar o atendimento para eles. Por exemplo, os idosos, eles têm muita dificuldade do acesso à internet, à informática. E ali nós vamos ter estudantes que com muita paciência vão dar orientações. E para a Receita Federal isso é muito importante, tendo em vista que os nossos centros de atendimento estão sempre superlotados. Atualmente a Receita Federal conta com o apoio de mais de 100 universidades brasileiras na área de ciências contábeis. O projeto foi tão bem sucedido que acabou ultrapassando as fronteiras do país. Hoje existem núcleos de apoio fiscal em nove países da América Latina, todos baseados no exemplo do Brasil. E para quem ainda tem dúvidas no preenchimento da declaração do imposto de renda, fica a dica. É um serviço que é rápido, não tem filas. Portanto, o aluno vai preencher a sua declaração, vai gerar, vai transmitir, vai imprimir, vai fazer o acompanhamento. Havendo necessidade de retificadora, retorne ao núcleo, ao NAF, para que esses alunos possam fazer a retificadora. E o acompanhamento dos procedimentos de malha. É isso, nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã às nove da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho